Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, enquanto alguns especialistas afirmam que o metaverso ainda não existe e outros defendem que se trata de uma tendência irreversível, as principais plataformas descentralizadas focadas na criação de ambientes virtuais imersivos estão enfrentando dificuldades para conquistar e reter usuários. Em 2022, os principais metaversos em termos de capitalização de mercado de seus tokens nativos registraram uma debandada considerável de usuários. Dados disponibilizados pela SkyMavs, a desenvolvedora do X-Infinity revelam que o mais popular jogo play-to-earn do mercado registrou uma queda de 45% do número de jogadores ativos diários em relação ao recorde de 2,7 milhões alcançado em novembro do ano passado. Mas não é apenas o X-Infinity que vem registrando dificuldades de retenção de usuários. Os metaversos de Central Land, Mana e The Sandbox Sand, cujas propostas são similares e se baseiam na venda de terrenos virtuais para que usuários e marcas construam experiências coletivas acessíveis a todos, também observaram uma debandada geral de usuários. De acordo com os dados do DEP Radar, o The Sandbox perdeu 30% de usuários diários ativos nos últimos 30 dias, enquanto em The Central Land a queda foi de 14%. Nesse período, ambas as plataformas realizaram eventos importantes que supostamente deveriam ter servido como iniciativas para atração e retenção de usuários. Até aqui, o que tem motivado e garantido a retenção dos usuários tem sido o nível das recompensas oferecidas pelas plataformas. No caso de The Central Land e The Sandbox, ainda não há um mecanismo que ofereça rendimentos recorrentes aos usuários e daí talvez o desinteresse do público. Já no caso do X-Infinity, a dinâmica econômica nunca deixou de ser lucrativa para os usuários. A queda do número de jogadores hack da Ronin à parte pode ter sido parte motivada pelo tempo que os jogadores levam para recuperar o investimento inicial necessário para entrar no jogo. A dificuldade de retenção dos usuários tem se refletido no preço dos tokens desde o início deste ano. Além do AXS Money Sand, outros tokens de protocolos ligados ao metaverso como Aging Coin, Gala Games e Mobox, vêm apresentando um desempenho bastante inferior ao do Bitcoin, a maior criptomoeda do mercado. Até agora, as maiores perdas foram registradas pelo token Gala Games, um ecossistema completo para criadores e usuários do game em blockchain. O Gala caiu 51% desde o início do ano, seguido de perto pelo Sand, cuja desvalorização até aqui é de 49%. O terceiro da lista é o AXS, que acumula perdas de 42%. O Mbox e o Engie apresentam um desempenho idêntico até aqui, com desvalorização de 39%. O primeiro é uma plataforma que combina instrumentos DeFi a games que utilizam NFTs, criando um ecossistema completo para desenvolvedores e usuários de jogos no modelo Play-to-Earn ou gratuito. O segundo é uma plataforma baseada na rede Ethereum, que oferece recursos para que os usuários desenvolvam, tokenizem, monetizem e comercializem itens de jogos para a blockchain. As menores perdas foram registradas pelo MANA, cuja queda desde o início do ano é de 28%. A título de comparação, o Bitcoin registra uma variação negativa de 8% em 2022. Por fim, Santos conclui que no longo prazo não é o número de usuários que vai determinar a valorização de tokens do metaverso, e sim a utilidade do ativo para os usuários do ecossistema no qual está inserido. O que não deixa de fazer sentido, né pessoal? E você, comenta pra gente se você acha que esse é o precedente do fim para os tokens do metaverso.